Olá Bronsettes, eu sou o Bronze Ocre, e junto com meus 4 capangas, sequestrei o Tixinha, e agora, se esse vídeo não tiver 20 mil likes, podem ir dando a Deus, porque vocês nunca mais vão ver piadas como essas. E como esquecer dessa que ocorreu no jogo, entre bigodes e CNB, após uma fuga do Ranger? Vou roubando aqui, vai ser um de novo gancado e de novo escapando! O Ranger, meu amigo, é o especialista em fugas da bigode! É um Power Ranger esse aí, chefe! A próxima, foi uma piada muito oportunista, da parte do nosso caro amigo, que se utilizou de um item, que havia acabado de ser lançado. E agora tem esse novo item no League of Legends, que é o capítulo perdido aí, né? Então, pra finalizar o Morelos, precisa fazer esse item antes da receita. Não tá mais perdido, né? Acharam o capítulo. E você, professor, o que achou dessa piada? Cara, eu acho que foi uma bosta! Depois, no jogo entre CNB e Cade, o Eza morreu, mas o Tixinha estava lá, pra mandar essa. Olha o Tinho... Olha o Tinho, o que é isso? Diga tchau, Eza! Eliminado! Eza não deu. Ah, meu Deus do céu! Eza não deu mesmo, Tixinha! Em seguida, nosso piadista aproveitou que a PEN vinha conseguindo muitas vitórias, quando usava DIN e disse isso. Tem seis vitórias e apenas uma derrota dentro da série, nas semifinais, vencendo realmente um diferencial. Ai, meu Deus, é isso aí, né? E agora eu pergunto, pro cara que não é grosso, é dócil, como fica a transmissão, depois de uma piada dessa? Transmissão brasileira que respira por aparelhos, depois dessa piada horrorosa. Na sequência, vamos pular para o internet ou não aí de Cade, em que o Med, da Dark Passage, chamado Koski, foi a vítima da vez. Aí chega o Koski, ele morre sem fazer Koski, gato. Depois, descobrimos que havia um cara, que era mais que um príncipe. E nem o The Fox, que sofria, jogando ao lado dos boludos, pôde escapar no implacável Tixinha. Já no jogo, que valia a vaga dos INTZs pro Mundial, nosso grande Tixinha aliviou a tensão, soltando essa. As vitórias da INTZ sobre a Dark Passage vieram de karma, tanto na fase de grupos, a INTZ tava de karma, agora, o primeiro jogo, a INTZ também tava de karma, então, vem com um bom karma aí esse campeão pro time da INTZ. Agora, gostaria de fazer uma pergunta. Tixinha, você gosta da vara, do GSTV? Eu gosto, eu gosto. Após um tempo, os intrépidos já estavam fazendo sua estreia no Mundial, e lá estava, mais uma vez, o Tixinha e suas piadas. O que vai ter no começo do jogo meio confuso, acredito que a INTZ não esperava essa visão, e o Revolta foi de brado. Exato. É o Arunguecha, né? É o papel dele. E o Lissinha é cego também, então, né? E é claro que não poderíamos esquecer do mouse, o top da Eduardo Jogos. Olha, meu caro amigo, tem que trocar o mouse, né? Porque esse aí não tá mais adiante, não tá mais funcionando, jogou nada. O Yang tá quebrando o mouse, tô bom. Ainda conseguiu o abate em cima do mouse, não deixe o mouse clicar, meu caro amigo. Mas e aí, mitológico, Skit, vocês, por um acaso, viram a graça nessas piadas do Tixinha? Eu acho que eu não vi. Pois é. Eu não lembro de ter visto. Ninguém, você e ninguém. Depois, a vítima da vez foi o suporte dos Claudio 9, o Smurf. Esse Smurf tá tão bom que pode mudar o nome pra Milkshake. Ai, meu Deus do céu, velho. E não podemos esquecer também do Dan Bowley Fit, contratado pelo agente Faustãozinho13, que tentou frear as piadas do nosso querido Tixinha. E acabou dando certo aí pro Mata. Ok? Eu tenho que interromper, então eu tenho que dizer algo para Tixinha. Seu jokes é trash, cara. Você precisa parar. Ok, ele acabou de dizer que as piadas do Tixinha são horríveis. Ele tem que parar. Tixinha. Seu jokes é trash, cara. Você precisa parar. E continuando, na tentativa de pará-lo, foi a vez do Tomboquete dizer isso. Os comentários do amigo do Doublelift, né? O monstro Tixinha. Conta mais um capítulo, meu caro amigo. Vamos que vamos, então. Ó, Tixinha. Ganhei o título aí de amigo do Doublelift agora. Ainda não, ainda não. Pena que ele não te conhece. Mas nosso mito jamais desistiria. Porque no jogo, entre SKT e RNG, ele retornou. Tier 1 no topo. Vai pro Tier 2. Olha o mato. O vatacete de eliminação, mas não tem dano. Também conseguiu sair esse capítulo. Assim você me mata. Não faz isso. E em seguida, o Gorila se transformou. O Gorila tá jogando muito. Saiu da jaula. Nossa, virou King Kong. E continuando, pelo Mundial, ele foi trollado, achando que teríamos uma X-Suporte. Eu falo que é pra acabar com a nossa fila ranqueada, porque falavam, não, já fiz X-Suporte, é boa. Agora tá aí no Mundial, tá vendo? Eu falava que X-Suporte era boa. E como esquecer do dia em que o Dócio perguntou pro Kami e pro GSTV se o Tichinha dava o brioco. Dá, dá, dá. Já deu uma vez a mais uma. Dá, dá. Difícil, mas dá. Também tivemos uma situação em que o mito das piadas se transformou no Skit. Fica por conta do nosso cara amigo, tô bom aqui nos comentários do Monstro Tichinha. Eu nunca falei pra você, né, cara amigo? Era certo, Tidão, o Skit aqui então ficou mais bonito, no caso. É, não, é, exato, é, o Tichinha ficou melhor, exato. Exatamente. Agora, gostaria de tirar uma dúvida. Tichinha, você tem certeza sobre sua sexualidade? Sei lá, eu não sei, peraí, sei lá. Já no All Stars, o Mause voltou a ser alvo do nosso maligno piadista. A gente já sabe, né, se o Mause for jogar, a gente já sabe que ele ia ficar no teclado, né? Seu outro jogador, que ele ia ficar no Mause. A gente tá de férias segunda-feira, né? A gente tá de férias, nossa. E na sequência, nossos narraristas e comentadores estavam em dúvida sobre o porquê do Mastery ser considerado um assassino. Mas lá estava nosso incrível Tichinha pra mandar a piada do assassino. E vocês sabem porquê o Mastery tá aí, né? Por quê? Porque ele jogou o sino do bardo na fogueira. Qual é a piada, Tchinha? É um assassino. Meu Deus. Continuando o melão. Vamos que vamos. Ainda bem que é o último dia, né, desse International Ride Cardial Star. Graças a Deus. Bom, seguinte, analisando esse modo. E continuando, nem o Tomoko aguentava mais nossa metralhadora de piadas. O pessoal aqui em off tá querendo chamar o Endis de Wesley. Wesley. Se ele estiver jogando de Djinn, vai ser o Wesley Snipes. Meu Deus, ele não para o GSTV. Depois, pudemos notar que as piadas do nosso mito já haviam chegado em um nível tão grande que foi até usado nas comparações do melão. Outro caso também é um jogador que eu acho muito subestimado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é tão bom quanto as piadas do Tchinha são ruins. Você vê quão bom ele é. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele não é tão bom. E após tudo isso, o Faustãozinho 13 foi bolinado ao explicar por que gostava tanto de Nasus. É muito bom. Ele tem o Tchinha que ele fica grandão, fica aquele cachorrão gigante, não morre, causa dano em área. O Melão queria ser o Nasus. É, ele queria ser grande alguma vez da vida. Você queria ser engraçado? Eu queria, eu tento, eu tento ainda. Você tá tentando ser grande? Não. Tá. E logo na sequência, já tomou outra de graça. Última vez que eu comi o biscoito da sorte, eu abri lá, juro pra vocês. Você será uma grande pessoa. Depois, aproveitando do jogador da equipe fogo, que tinha um mic de QTV, o Tchinha mandou essa. E tudo começou com a jogada do cara que não quer rádio, quer TV, hein. E vocês aí, da mesa de análises, o que acham que tem de bom nas piadas do Tchinha? Nada, nada, nada. Essas foram as melhores piadas do ano. Do Tchinha, falou com os Eds, feliz ano novo, e até o ano que vem, com muito mais piadas. Nesse cara, que como todos sabem é... Do melhor contador de piadas do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, e no Tchinha, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis. Tchinha, 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 t